Eu vou apreciar um almoço, o almoço tá fechado com quase zero custo. Tô chegando aqui na minha casa. Não repara não que a casa é de pobre, tá aí gente? Eu enxago aqui esse dredom pesado, bota escorrer nessa parte do tanque aqui, mas se enxoga pra cá. Eu tô dando a limpeza no banheiro e tô mostrando a vocês como que eu limpo. Eu coloquei assim do dia a dia. Aí eu vou, eu passo uma esponjinha, vou ali fora que eu vou pegar mais tijolo ali. E aí eu vou botar. Já tá bonitinho, né? Aí agora tá chegando no mercado. Eu só acho que uma coisa barata. A mussarela tá pesando ouro em porco. Aí, vou botar sacola, vou botar o sacola, tá? Vocês não precisam se preocupar comigo com coisa cara não, gente. Porque não fica gastando dinheiro cara comigo não, porque eu sou muito simples e tem valor. Ai meu Deus, com você pintei as paredes de rosa. Eu não vou conseguir comer não. É assim que você é pra mim. O tesouro que pra sempre eu vou guardar. Amigo, eu nunca vou desistir de você e pela sua vida eu vou interceder. Eu vou esperar ele abrir a porta pra mim ir lá. O Tonio vai primeiro, que o Tonio vai dirigir... Gente do céu, olha nosso carro, meus amor. Tô com mais de bateria. Olha o avião, gente. Tô com mais de bateria. Meus amor do céu, somos um milhão, meus amor. Nossa, que surpresa maravilhosa. A gente esperava até que fosse demorar mais um pouco, né, meus amor? Chegou rapidinho. Então, na hora, gente, que eu descobri que tinha feito um milhão, que a Paty já tinha olhado antes, né? Antes de vocês verem, eu já tinha visto, né? Daqui. Gente, eu fiquei um pouco paralisada. Porque mesmo que você saiba que tá prestes a chegar a um milhão, é muito diferente quando você recebe a notícia que chegou. Porque enquanto faltar uma pessoa, não é um milhão ainda, né, meus amor? Aí chegou, eu fiquei paralisada. Eu ouvi, meu Deus, olha, no momento que eu soube, que foi bem antes de vocês, eu peguei no lugar que eu tava. Eu não tava em casa, eu tava na rua. Eu botei o joelho no chão na hora, eu glorifiquei a Deus pelo esse milhão. Por vocês, meus amores, eu quero agradecer também vocês por esses anos que tá aqui comigo. E as pessoas também que tão chegando. Tô muito feliz. E quero agradecer a todas as pessoas que participaram, que contribuíram pra eu chegar até aqui, né? Que eu vou falar sobre isso, sobre os canais. Vou ver se eu consigo. Talvez eu não vou conseguir falar o nome de todos os canais. Mas vou falar o nome de alguns canais. Desde o primeiro canal que divulgou a gente. Algumas pessoas. Então, vai ter a nossa festa do um milhão no sábado, meus amores. Só vim aqui mesmo pra agradecer e dizer a vocês que eu tô muito feliz, muito grata por tudo isso, né, meus amores? Tanta luta que a gente pensou que não ia nem chegar aqui, né, meus amores? Chegamos, graças a Deus. E se Deus assim permitir, vamos muito mais além. E cada vez mais prometo a vocês, meus amores. Vim dedicar pra cada vez vocês verem conteúdo diferente. Bastante animado, bastante alegre nossos conteúdos, tá bom, meus amores? Agradeço de coração que Deus abençoe a cada um de vocês. E fica aqui a minha gratidão e a minha alegria pra compartilhar com todos de vocês, meus amores. Que riram, que choraram, que brincaram, que às vezes se aborreceram também com a gente, mas tava ali. Tá bom, meus amores? Ó, só não tô mostrando a mão porque eu não pintei a unha, eu não quero mostrar a unha sem pintar. Um beijo pra vocês. Aguardo vocês na live sábado, que vai ser o dia da festança do 1 milhão. No sábado na live, tá bom, meus amores? Com direito a dança e tudo. Muito obrigado, muita gratidão. Deus abençoe cada um de vocês. Tô numa alegria que não cabe dentro de mim, meus amores. Graças a Deus e a vocês chegamos no nosso 1 milhão de inscritos tão esperado. Tá bom? Um beijo pra vocês, meus amores. Até sábado, hein? Eu aguardo vocês. Um beijo. Um beijo pra vocês.